Antigamente Antigamente era assim, não amava e nunca de galpão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão Pra repicar de uma maneira a dança, a prenda e o peão Tem quem dance a noite inteira até descascar o garrão E tem quem dance a noite inteira até descascar o garrão Pra repicar de uma maneira a dança, a prenda e o peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão Não encoste a barriguinha na pivela do peão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão E a comadre lá num canto diz pra moçar no salão